Olá! Você já pensou em ter uma jaqueta personalizada, com a sua cara, cheia de atitude, gastando menos de R$ 50? No Dicas de Moda de hoje eu vou ensinar você a customizar uma jaqueta jeans de brechó. Comece visitando brechós para encontrar uma jaqueta que te agrade. Essa eu encontrei no brechó da minha cidade e paguei somente R$ 7 nela. Para fazer a customização, precisaremos de tinta de tecido, nos tons que preferir, 1 metro de tecido que você quiser, régua, canetinha, 1 pincel largo, tesoura e cola quente. O primeiro passo é medir o tecido na jaqueta jeans. Com o tecido sobre a jaqueta, meça com a régua exatamente o tamanho de tecido que vai precisar. Traz com a canetinha e em seguida recorte o retalho que vamos usar. Deixe-o separado. Mole o pincel na tinta e respingue livremente na manga da jaqueta. O segredo é sujar mesmo, sem medo, sem regras. Lave o pincel e escolha outra cor se quiser. Faça isso com quantas cores preferir. Espere 30 minutos para a secagem da tinta. Em seguida, pegue o retalho de tecido recortado e cole sobre a parte de trás da jaqueta jeans. Guarde o resto do tecido para customizar outras peças. E pronto! Sua jaqueta já está pronta para desfilar com você por aí e arrasar! Viu como é fácil ter uma peça diferente e estilosa gastando pouco? Solte sua criatividade e tenha um guarda-roupa consciente todo seu. Eu sou Rebeca Chaves e esse foi o Dicas de Moda. Eu espero que tenham gostado da nossa customização. Um beijo e até a próxima! Eu sou Rebeca Chaves e esse foi o Dicas de Moda.